Nope, eu falei como o tempo passa, né? Em 2009, Smosh se tornava o primeiro canal do site a atingir 1 milhão de inscritos. Em 2013, PewDiePie se tornava o maior canal do site, atingindo 11 milhões. E hoje, quase 10 anos depois, Pewds deixa de ser o maior youtuber do site, dando espaço ao MrBeast com atualmente 120 milhões de inscritos e na boa. Algo assim acontecia era impensável uns anos atrás. A gente tem que se lembrar que por quase uma década, o Pewds era de longe o maior da plataforma. Com uma diferença absurda em relação a outros criadores, ele se tornou o único. Muitos o conheceram simplesmente por ele ser o maior do site, eu mesmo só fui descobrir o seu canal lá em 2014 porque um amigo me disse que aquele era o maior canal de todos. E em base de comparação, pra vocês se situarem, nessa época, enquanto ele tinha 32 milhões de inscritos, o maior canal brasileiro, que era o Felipe Neto, olha lá, tinha acabado de atingir os seus 3 milhões, então sim, a diferença era um abismo, o que se tornou ainda maior em 2018, quando rolou a guerra entre o Pewds e a T-Series, onde nesse meio tempo os dois disputaram o título de maior canal da plataforma, e aí sim, atingia esses dois. O Pewds se tornava impossível. Aquilo foi um evento onde todo o site se dispôs a ajudar, todo mundo se inscreveu no canal do PewDiePie, mesmo se não fosse assistir, propagandas foram feitas, Outdoors anunciando seu canal, tudo isso sendo movimentado por todo o site foi um assunto que durou meses, onde uma das principais pessoas que se propôs a ajudar, foi justamente o MrBeast. O cara que mais investiu nessa disputa entre esses dois gigantes foi ele, seja Outdoors pedindo inscritos, anúncios de rádio e televisão, um pedido transmitido pelo Super Bowl, o cara começou a atingir 100 milhões de inscritos, uma marca que até então era impossível, o que pra vocês terem noção do quão absurdo foi isso na época, o segundo maior criador, o segundo maior canal pessoal, tinha muito menos que metade do valor. Então, sim, ele não só era o maior, mas era de forma absoluta, não existia possibilidade nenhuma de alguém ultrapassar, a diferença era muito grande, onde nesse período de 2019, o MrBeast ainda tava chegando nos seus 20 milhões, faltava muita coisa. Ele precisava multiplicar 5 vezes o tamanho do seu público, atingir ainda mais gente, fazer o que até então só o PewDiePie tinha conseguido e mesmo parecendo improvável ou impossível, mesmo assim ele conseguiu. O que pode parecer bobeira, se preocupar com quem é o maior canal do site ou algo assim, mas não é questão de competir. É questão de provar que, ainda assim, mesmo que existam canais estabelecidos, pessoas aparentemente impossíveis de se atingir, ainda existe chance. E cara, eu com os meus mil inscritos olhava pra canais com 20 mil e achava impossível chegar lá, algo que hoje pra mim é tão simples, já foi motivo de dúvida. Maior exemplo do que alguém que levou 3 anos pra atingir os seus primeiros 20 mil inscritos, e depois levar esse mesmo tempo pra atingir os seus 100 milhões, é a prova de que qualquer um pode conseguir seu espaço no site. O MrBeast começou em 2012. Quando seu canal foi criado, o Pew já tinha 150 mil. Em 2013, ele continuava com 33 inscritos. Quanto o Pew tinha 4 milhões. Em 2014, 740 inscritos, contra 20 milhões. Em 2015, 1.500 inscritos, contra 33 milhões. Em 2016, 15 mil inscritos, contra 41 milhões. Em 2017, 6 anos depois, ele finalmente alcançava os seus primeiros 100 mil, que na boa foi um período muito longo. Ainda mais se comparado ao ritmo de crescimento de canais gringos, era como se não adiantasse o tempo que fosse, o projeto não ia pra frente, porém, quando começou a dar certo, não parou mais. Daí em diante, nos anos seguintes, seu crescimento foi incrível exponencial, permitindo ele agora não só alcançar, mas ir além dos 100 milhões. Um número que até agora, de criador de conteúdo, só ele e o Pew e o Pai conseguiram no YouTube. E sim, existem canais maiores. Canais de empresa T-Series, com seus absurdos 230 milhões, Cocomelon com 157, Índia com 147 milhões, o que coloca o MrBeast em quarto colocado e o Pew em quinto. Porém, como eu disse, canal de empresa não conta. Até agora os dois são os únicos a passar dessa meta. E o que antes era inalcançável, aos poucos começa a se tornar um objetivo. Em 2009, quando o MrBeast foi o primeiro a chegar a um milhão de inscritos, algo depois disso era impossível, era improvável, mas alguém chegou e foi muito além. Assim quando o Pew e o Pai conseguiu seus 100 milhões, aquilo era o limite. Até porque ele tinha alcançado, com a ajuda de todo mundo, o YouTube inteiro aderiu à campanha de se inscrever no canal dele, porém agora, mais uma pessoa chegou a isso. E não vai ser o único. A questão é que, se a gente diminuir muito a situação, a gente tá falando de números absurdos, eu sei, mas se a gente voltar atrás, eu há alguns anos via os 100 mil inscritos como algo impossível. Talvez agora, para muitas pessoas, chegar aos 10 mil seja um sonho. Daqueles que tu coloca como meta, mas tu mesmo não acredita que vai conseguir porque é muito, é muito impossível, sempre parece impossível, mas se não formos nós, vai ser outra pessoa que vai tornar isso possível. Enquanto em 2017, quando eu vi o Jake crescendo, eu falava, poxa, perdi a chance de fazer um canal. Eu tinha vontade de tentar, mas agora já foi, não tem como, eu dizia isso naquela época. Anos depois eu tentei. E, bem, cês já sabem, né? A real é que, às vezes, a gente precisa ver as conquistas de outras pessoas, para perceber que um dia, o que elas conseguiram, o que elas têm hoje, um dia já foi algo impossível. Mas, é, eu achei que seria interessante comentar sobre isso. É muito legal ver a amizade que esses dois têm, como isso nunca foi uma competição, nunca foi algo como a disputa que rolou lá em 2018, então, sei lá. Isso tudo que eu disse foi mais uma reflexão, um pensamento do que uma opinião, mas, no geral, muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Transcrição e Legendas por gentil